Pô, vou dar um recado aqui pro... Eu te amo muito! Vou levar meu celular! Ai, pra mim tá aí! Tá bom! Essa aí! Sabe que a gente pode chegar? É! Um beijo de língua! Gente, eles estão arrumando minha festa pra Halloween, eu vou ajudar também. Mas eu peguei meu celular pra gravar. Por que choras, Anitta? Ali tá a Beyoncé... Por que choras, Anitta? Será que vai ficar igual? Vai ficar melhor? Melhor, eu tenho certeza! Confio em você, Luan! E vai ser só assim, gente! Só vai ter esse negócio laranja, louca! Não, assim não! A bicha só come! Só come! Quando você vai pegar alguém no meu aniversário, amiga? Vou pegar você! Ai, coragem, né, amores? Aqui vai ser o Dark, vou arrumar o Dark, amiga! Aqui, ó! É sério! Corredor da sacanagem! Vai ser o corredor da sacanagem! Pela! Só vou mostrar a minha... A cabecinha! Só a minha cabecinha! Só a minha cabecinha! Mostrar a minha cabeça porque... Ah, Matheus tá dando o nome dela na minha maquiagem! A amiga tá muito bem! Amiga, mostra que você é na internet! Militante! Gente, eu não... A hora que vocês verem essa maquiagem, vocês vão pirar, hein! Porra, Anitta Magalhães, obrigado! Gente, cortaram meu cabelo! Olha o que fizeram com meu cabelo! Tiraram tudo que eu tinha! Agora veio o Rico, o Douglas e o Leo E olha o que eles fazem pra mim! 21 da Kardashian! Porque choras, Anitta! Você não teve um tempo no seu Halloween! Porque choras! Tudo pra mim! Eu nem mostrei a minha patacinha aqui pra gente! Ah, eu amei! Ele é boa! Aqui tá... Aqui tá o Elilson e a Veroma Tomando no arguilhote dela E aqui é o que eu ganhei que eu vou soltar aqui, ó! Tudo pra mim! Ai, gente! Olha isso! Eu amei, garota! Gente, agora que eu gravei em família de Kardashian Comecei a pegar meu celular Tudo pra mim Vamos ver o que tem aqui Deixa eu me deparar com a cena Um viado, dois viados, três viados, quatro viados, cinco viados, três viados, oito viados Oxi, tem uma viada aqui Esse é o Rick Eu sou o Rick Esse é o Pedro Quem mais eu preciso de mostrar? Não sei Tchau Vem que você vai participar também Não sei Não sei Não sei Não sei Cadê o Dark Room? Cadê o Dark Room? Vamos chupir lá em cima? Vamos, vamos mostrar Vamos mostrar Essa aqui é a escuridão da putaria Ui Vem boa Vem boa Vamos Vamos Aaaaaaaah Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah E aí rapa Vem né meu lindo Tá lindo merece um dia especial Olha o gosto do Egito Você viu? Katy Perry, Dark Horse Não tem um macho aqui pra nós, vamos descer É, vamos procurar Ah, esse errou Chegou Esse é um Dark Horse Você tem que dar um selinho na mão a Sir Quem? É a Rita Agora um beijo de linda Ela namora, vela Eu namoro Beijo aí, Oni Por que que no vídeo seu eu fico parecendo uma piranha Irmão não, irmão Vem Moacir, vamos descer Moacir, corre Corre aqui, mano Vem, tio Caralho, tio Não faz a coragem Vem Moacir Quem é que tá aí? Sabe quem nós pode chegar? Quem? Eu quero Eu quero Eu quero Você tá aprontando, hein? Quem será que nós e eu a Moacir vai fazer hoje? Gente, o Vini, ele é assim Ele faz na encolha, né amiga? Que? Faz na encolha os boys Na encolha, amada É um boy que você quer que eu que a Moacir acabou de fazer Que eu quero A cara dela pra mostrar A cara dela pra mostrar A Moacir Eu, em posse, eu vejo Ninguém Ai, amiga Cadê a Marcela Dona Serigna Douglas? É Douglas o nome dele? É Um beijo de língua Ah Ah, nada Vai, 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 vai Só um beijo, amiga Vai, conteúdo Tudo pra um conteúdo Eu não posso Ela não tá namorando Ela tá mensalha Ela todo dia insiste que tá namorando de uma moda Eu não posso gravar isso Então, pera Agora eu chamei alguns BFF Pra gente Pra pegar esse vinhozinho Olha, tudo pra mim, produtora de conteúdo A gente pegou esse cantinho do vale Que a gente vai brincar, né Moa? Comigo tamo aqui Mapanta Leão Moacir Samatori Bielzau Carlos Santana E Cleito do Twitter E Kylie Jenner Cleito do Dona da Rappi Dona da Rappi Kylie Chegou no Nói Não vai brincar mais não, gente Tá bom? Beijo Ô, vou dar um recado aqui pro Te amo muito Mulher, meu celular Viado Vai beijar seu macho Sai daqui Não, é sério Não brincadeira Nunca, gente Bicha, deixa eu gravar pra você Eu nunca Dei o pude calcinha A Marcela Bebe primeiro, ó Olha lá Bebe, filho Mas eu não tenho pude calcinha Gente, a gente vai dar uma brincadada, já volta Agora vamos fazer a bebida, filho Vai, Vini, ensina pra gente como que faz o rolê Vai ser a pedida Vai, dá um tutorial Leite condensado Muito leite condensado Muito house Vai, cadê os house? Você já mostrou tudo Tem que abrir e jogar Eita Negosa Você vai jogar mais no round Joga o round, irmão Eita, olha a tentação Olha a tentação Eita Olha quem tá aqui Não, mostra, mostra Eita Vai, amiga Continua A minha receita é do piú Amiga O povo vai ficar muito louco agora Você vai ver Agora o evento tá feito E vai ser servido Gente, eu fico na evidência O que é isso? É, leite condensado do rolê É sério Você vai comer a cheira Dá que eu achei Não dá pra jogar não Não, eu quero o gringo Mas depois é o editor fora Vai, vai Aí é a minha Vai, vai, vai Vai, vai Chora, Lista Não, Lista, por quê? Chora Gente, eu preciso que vocês falam O que é que eu engrezei Vem aqui, cada um vai dar o meu amigo Vai, pode passar Peraí, nível Não tá pegando Eu engrezei Vai, eu engrezei tudo Olha Vai, chave Vai, João Vai, João Vai, Davidson Vai, João Ai, eu sou a cara Ô, Pikachu Da minha frente Oi, amigo Tudo bom? Tchau Eu quero tomar um copo também. Menina, vai ter que fazer mais. O povo gostou, viu? Porque se eu analisar com as fiscal beats, eu tenho o meu chaparrão. A outra fica na vergonha, ó. E quando eu mexer, papapá, papapá. E quando eu mexer, papapá. Esse é o fim da minha festa. Eu vou passando e vocês vão vendo. Você sabe que eu já me perguntei pra divulgar. Eu não respondi. Na verdade, eu respondi o e-mail. Eu quero ver o pouco da minha cara. Eu não respondi o e-mail. Eu respondi o e-mail. Eu não chamei lá antes. Marcela, você sabe que eu vou na garupa, né? Papapá. Entendeu? Eu quero entender, eu quero entender. Você não vai entender. Sabe por quê? Porque essa chota... Eu esqueci a música, não tem graça. Eu tô, tô. O que eu tô fazendo? Você vai na garupa e eu vou no Uber porque eu não quero fazer só o muco. Que muco? Ó, quem quiser ir na garupa é só baixar o picapê, gente. Ah, sabe da cena. Nossa senhora. Ai, esse amor de expressão. Co-la-gen. Pedro! Sampaio! Vai! Pedro! Sampaio! Vai! Gente, pera! Eu não entendi uma coisa. Foi por isso só que o seu vlog vai. Uh! A boca de Lacoste! Toma, está aqui, Fala aqui.